Eu queria saber de você, o panorama que você faz assim, do rock, o que é que você acha que está acontecendo com o cenário, como é que você se vê nele atualmente. Eu acho que, comparado com os anos 80, diminuiu o interesse da grande mídia para esse som, o que para mim particularmente é muito bom. Eu me sinto muito mais confortável hoje do que quando o tipo de som que eu faço era a bola da vez. Hoje eu acho mais legal porque tem também ferramentas que te fazem chegar direto ao teu público, sem tu ter que passar pelo filtro do que se chama grande mídia. São momentos que têm suas belezas e suas fraquezas, e a gente tem que aproveitar o que tem de bacana a cada momento. E a vida seria um sapo se fosse adolescente a vida inteira, se fosse criança a vida inteira, ou se fosse velha a vida inteira. A vida é se caminhar, né? Então eu me sinto assim, me sinto um caminhante, e sou muito grato a Deus por ter uns malucos que gostam de ouvir o que eu faço, e que vão aos shows e que cantam nos shows melhor do que eu canto. Então sou muito grato de ser um caminhante que quando olha para o lado vejo pessoas andando alguns quilômetros junto comigo. E aí